Cantei de te procurar e de bater no seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagens de ninguém pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo, tempo ao tempo, vai mudando o coração Vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto como incomodava antes nos primeiros dias E se der tempo, tempo ao tempo, vai mudando o coração Vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto como incomodava antes nos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais